Música Meu nome é Fábio Santos, autor, professor, escritor, mas, na verdade, eu gosto de me definir como um catalisador do despertar consciencial. Fez até trezinho. Todo mundo faz até trezinho. Aparentemente, não é que puxou. É muito difícil tentar encaixar o meu trabalho em alguma coisa que consiga captar realmente o que eu acredito que eu faço. Tanto que o meu trabalho hoje, ele chama educação consciencial, mas ele não começou assim. Ele começou como espiritualidade independente. E mesmo essa mudança de nome, ela é extremamente importante para que eu me entenda como eu entendo o meu trabalho. É o que você vê no meu planeta e começar a trabalhar de verdade no despertar. Porque outra coisa que eu sempre percebo nos meus e-mails é o seguinte. Fábio, como é que eu posso ajudar no despertar da humanidade? Você já ajudou o Silvio, o Tassacar, as pessoas a despertar consciência. Esse é o objetivo. A educação consciencial é uma expressão que contém a essência do trabalho. É difícil, dentro do mundo que a gente vive, a gente conseguir absorver do que a educação consciencial se trata. E realmente é algo novo. Somente quando eu explico para as pessoas qual é a intenção realmente do meu trabalho, é que eu consigo passar essa informação. Aí atrás é legal, é espaçoso? Ah, nossa, é sucegado. Você encostou o banco na minha perna. Para nós dois, está soprando espaço. Está sentindo? Aqui não pode sair perna. Não sentindo nada, eu sentindo. Essas perninhas do chapulim colorado aí, com o joelho nas costas. O que é isso aí? É o carro. É o carro fazendo massagem. O carro é essa? Hoje, claro, a gente utiliza mídias sociais, os livros, os cursos presenciais, mas o diferencial do trabalho não está nas ferramentas que a gente usa. O diferencial do meu trabalho hoje, ele está em devolver o poder da vida da pessoa para a pessoa. Engraçado falar isso, mas uma empresa tem um produto ou um serviço. O que você quer é fidelizar o cliente. Então você cria um produto e um serviço que o cliente adquire e que ele precisa continuar adquirindo aquele produto de você. Eu trabalhei mais de 20 anos no mercado de trabalho de todos os tipos, com consumidores, pessoa física, mas principalmente empresas. O pessoal que lida com espiritualidade usa a mesma estratégia de empresas comuns. Ou seja, que o cliente continue comprando, continue adquirindo o seu produto ou o seu serviço. Não vai gravar o que você conhece. Não, eu não. Eu ia contar pra vocês, não vou contar mais. E o meu diferencial, então, dizendo na linguagem de mercado, é que eu não quero um cliente fiel, porque eu não tenho um cliente. Eu estou dando um conhecimento pra pessoa que ela consegue montar a sua própria empresa espiritual e consegue gerir o seu próprio negócio. A educação consciencial te forma pra sair do planeta, pra sair da terra, pra despertar. Eu nasci num bairro chamado Cangaípa, na Zona Leste de São Paulo, onde eu morei mais ou menos até os meus 5 anos de idade. Quando eu mudei pro, então, recém-bairro da Zona Oeste de São Paulo, chamado Perdizes. Onde eu pude viver, basicamente, o resto da minha infância, a minha adolescência. E aqui na esquina de onde eu morava, Zé de Hamburgo, é muito bom. Meu pai trabalhava aqui, ó, Samuel Carvalho, corretor. E esse prédio aqui que eu morei antes de mudar pro Canadá. Daí, né? Vamos te mudar. Esse aqui, ó. Que prédio é esse aí? É uma... Aí é Santa Marcelina, exatamente. Nas Freiras. Meu avô é de origem portuguesa, minha avó é de origem italiana, por parte de mãe. Parte de pai, brasileiro tradicional, ou seja, tenho tudo na família do meu pai. Índios, negros, brancos, enfim. Aquela mistura clássica que o Brasil tem. Minha mãe também é paulistana, o meu pai é mineiro. É do norte de Minas Gerais. E eles se conheceram, casaram, tudo mais. E eles ficaram 4 anos aí tentando ter um filho. E depois desses 4 anos de casado, eu acabo nascendo. Eles encerraram a fabriquinha. Tudo certo aí, Fábio? Ah, tentando achar um plug aqui, que eu acho que a gente não tem jeito de tornar. Mas apesar dessa mudança da zona leste pra zona oeste de São Paulo, eu morava em casa, fui morar em prédio, enfim. Mesmo no prédio a gente brincava muito lá embaixo. Mas basicamente quase todo final de semana eu ia com os meus avós, por parte de mãe, pra Águas de São Pedro, que é uma cidade bem pequena. Basicamente tive uma vida de interior, porque a minha avó tinha a última casa da cidade. Da sacada, assim, da casa dela, dava pra ver o terreno baldio e uma fazenda. A cidade acabava. Tinha um rio e essa era a visão que eu tinha. E eu, pé descalço, me jogava dentro daquele buraco lá, saia rolando, enfim. Andava de bicicleta, carrinho de rolemã. Era uma ladeira, né, a rua dela. Olá, gente. Ai, gente, eu tô falando com a aula. Ó, mamãe, mamãe, tô forte. Pra não falar outra coisa, senão a gente é cancelado. Ó, ó, ó. Pode filmar. Aqui, esses ovos. Então eu tive uma infância muito com contato com os dois mundos, né. Isso me deu uma boa experiência de infância. Quando eu lembro da minha infância, assim, eu lembro, eu tenho basicamente 99% de lembranças boas. Minha família nunca passou nenhuma necessidade, não que a gente tenha sido muito rico ou muito pobre, mas nunca passou uma necessidade. Meu pai sempre foi, assim, chefe de família dessa época, né. O pai trabalha. Se bem que a minha mãe também trabalha. Minha mãe é formada em psicologia, tem pós-doutorado, enfim, estudou bastante. Exerce a profissão, é professora, inclusive, em psicologia. Meu pai sempre na área de vendas, né. Como é que é a música lá do farol? Como é que é a música? Eu tô fazendo mod de calo. Como é que é a música do farol? Puxa aí. Como é que é? Por favor, desagindo. O velho tá bom. Desenco junto. Acho que tá muito legido. Aqui, ó. O colégio que eu estudei, eu estudei no mesmo colégio dos cinco anos de idade, quando eu mudei pra Perdizes, até eu me formar no terceiro colegial, eu estudei no mesmo colégio. E é o colégio, olha, tá até hoje lá, o colégio Batista de Perdizes, enfim, o colégio Batista, já diz, tem a religião, a religião protestante, a religião batista, né. É um colégio muito religioso. Na época, era um dos melhores colégios que tinham ali na religião. E, felizmente, meus pais tiveram condições pra eu poder ter acesso a esse tipo de educação. Então, não que eu tenha aproveitado muito disso, porque eu repeti dois anos e falava... Mas é verdade, repeti mesmo. Posso até falar, na verdade, olha só, a minha percepção de eu ter repetido dois anos, ela é muito diferente da percepção que as pessoas normalmente teve, ou que eu mesmo tive na época, né. A gente se cobra muito no colégio, né, digamos assim. Hoje, vendo a minha filha, por exemplo, estudar, eu olho algumas matérias, eu olho algumas coisas e falo, gente, tá muito cedo pra criança pensar nisso. A minha filha estuda no Canadá, o colégio é um pouco diferente. No Brasil, eu acho que as matérias vêm mais cedo pras crianças, né. E, naquela época, principalmente, não se preocupava muito com o interesse da criança, né. Tem que estudar e ponto final, né. Cara, esse aqui é um luzão, cara. Esse é novo, o outro que a gente alugou quando eu... 20 mil quilômetros daí. É. Pelo menos ele cabe a gente as malas, né. A minha preocupação foi caber as malas, porque tem mala aí atrás, hein. Tem, na frente, atrás. Nossa senhora. Mas por quê? Eu perguntava muito por quê, né. Eu sempre perguntei muito por quê. Eu quero entender por que eu tenho que estudar isso, né. Por que eu tenho que saber a fórmula de Bhaskara, né. Ah, pro seu desenvolvimento, pra você ter uma mente mais analítica. Você acha que uma criança tá se importando, um pré-adolescente tá se importando com esse tipo de coisa, né. Então, eu nunca me lidei bem com isso. Porque a minha mente é o seguinte, quem manda na minha vida sou eu, mesmo criança, olha só. Eu vou estudar o que eu quero, nisso eu me interesso, naquilo eu não me interesso. Depois a gente começa a crescer, né. 16 anos, começa a ter outros interesses. Aí a bicicleta já não tá mais tão atrativa, o carrinho de polemã também não. A gente quer fazer outras coisas, né. Aí em São Paulo, sem dúvida, é bem mais interessante pra um adolescente do que a sociedade no interior, né. Que acaba tendo poucas opções. E aí depois do colegial, quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma coisa interessante. O meu colégio, esse colégio Batista, fez um convênio com uma faculdade nos Estados Unidos. Também Batista. Ah, o que se não pode levar esse negócio de documentário não, tá? E aí E aí E aí E aí E aí